5 mudas de vanda pra você colecionar por apenas R$ 199,90 o nosso kit especial com vandas na promoção. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa e eu estou no meu lugar favorito do orquidário, o vandário, né? Onde vivem as lindas vandas, as orquídeas aéreas, que são minhas orquídeas favoritas. E hoje eu vim mostrar esse combo especial que você pode adquirir com super desconto pra você. São lindas mudas de vanda, cada uma de uma cor, todas com identificação, por um preço especial de R$ 199,90 a R$ 5,00 você vai levar. As vandas são plantas importadas da Tailândia e você pode adquirir elas com a gente, porque a gente envia pra todo o Brasil através do nosso site www.campodasorquídeas.com.br. Então a gente é 100% online e quer conseguir atender todas as regiões do Brasil. Então vamos lá mostrar uma a uma pra vocês como estão lindas. Esta primeira aqui é um cruzamento de vanda paixão blue com cerulha lenachai. Olha aqui que bonita que ela está. As vandas, desde pequenininhas, ficam sempre nesses cestinhos. É igual o cestinho da adulta. Aqui dentro não coloca nada, sempre vazio assim. Conforme ela for crescendo, pode cultivar nesse mesmo cestinho quando ela ficar adulta também. É só colocar então esses arames que a gente coloca pra guiar ela, mas nunca plantar. Beleza? Essa aqui, olha que linda, por exemplo. Essa é uma bem grandona, gigante. E dentro da caixinha, sempre uma caixinha pequenininha. E não tem nada dentro. Ela é R$39,90 e você pode comprar no combo também. Elas vendem separadinho também. Disponível então esta primeira cor. Depois a gente vai ter esta outra aqui, muito bonita. É uma vanda Robert's Delight Blue. Aquela vanda de tom mais azulado, muito bonita. As vandas são as únicas orquídeas que se aproximam do tom azul naturalmente. As outras, as falenopsis que a gente vê que são azuis, elas são pintadas. É uma cor tingida e depois ela fica branca. A vanda não. Ela se aproxima do azul mais naturalmente. Essa aqui é um cruzamento de vanda pinsai com vanda cerulha também. Olha aqui que bonito. Uma muda desse tamanho que eu estou mostrando pra vocês. Em torno de 3 a 4 anos pra iniciar as florações. É claro que cuidando direitinho começa um pouco antes. Porque ela não precisa chegar deste tamanho pra iniciar as florações. Um pouco maior que isso, ela já começa a dar as primeiras astros. Eu vou deixar um link pra vocês na descrição de como que é legal você fazer em cultivo das vandas. Teve um aulão, uma live, também vou deixar o link. Porque é um cultivo diferente das outras orquídeas. Mas que vale muito a pena porque ela recompensa a gente sempre com flores maravilhosas. Como essa que elas dão flor de 3 a 4 vezes por ano. Então a nossa quarta vandinha disponível pra vocês é essa lindona aqui, ó. Uma vanda Manuad com Pacharas Delight. Muito bonita. Olha aqui, gente, o tamanho das raízes que ela dá. A vanda dá muitas raízes, né? Tá legal vocês passarem raizador uma vez por mês. Pra que ela desenvolva essas lindas raízes que ela tem. E por fim, a maravilhosa Ascocentra Cutana Violeta, né? Que a Ascocentra ela dá umas flores um pouco menores, mas em compensação o vegetal fica muito grande. Ela cresce demais, fica maravilhosa. Disponível também R$ 39,90. Ou você pode fazer o seu combo especial lá no nosso site pra vocês. R$ 199,90, todas elas maravilhosas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Tem sempre novos conteúdos por aqui mostrando orquídeas maravilhosas em oferta e dando dicas de cultivo das orquídeas. Se você estiver assistindo pelo Facebook, deixe o like na página, deixe o like no vídeo. Porque os conteúdos sempre vêm pra cá também. Vou deixar um convite pra nossa live, tá? Nossas lives agora são apenas no YouTube. A gente resolveu fazer assim pra melhorar a interação, né? Porque senão ficava duas plataformas, a gente acabava esquecendo de responder algumas perguntas, ficava um pouco perdido. Então agora a gente tá só no YouTube pra fazer uma live melhor pra vocês. Todas as terças-feiras à tarde eu fico aguardando. Então vocês na nossa live, a gente sempre mostra as vandas e muitas outras orquídeas maravilhosas. Lá no nosso site tem lindas orquídeas a partir de R$ 17,90. Como eu falei no começo do vídeo, a gente entrega pra todo o Brasil. Você pode adquirir de qualquer lugar que você estiver assistindo desse nosso lindo país. Então o nosso site vai estar aqui na descrição também. Se ficou com alguma dúvida, pode chamar no WhatsApp. Esse aqui que tá aparecendo pra vocês, a gente atende em horário comercial. Um beijo e até o próximo vídeo.